E o pessoal tá pedindo aqui, Marisa, será que tem condição de você fazer esse daí, esse fato consumado do Djavan, que tá aqui no seu demo, vou mostrar aqui pra vocês. Esse é um projeto da Marisa, né, do disco dela. Todos os dois são projetos dos futuros discos, do futuro disco que com certeza, né, vai aparecer uma gravadora muito bacana com fé nessa grande cantora, que é a Marisa Serrano. E anos de carreira, né? Marisa, dá pra você já começar a fazer alguma coisa e eu ir aí te perguntando, né? Hoje eu resolvi trabalhar em cima dos fatos que foi essa proposta. Quem sabe uma outra vez a gente vem com esse outro link de músicas, de composições próprias, né, e de remixagens, enfim, do que eu fiz com o fato consumado. Ó, a Débora Machado, Débora Machado tá entrando aqui. É, um beijo pra vocês e pra Marisa Serrano, que eu conheço e é uma excelente cantora. Parabéns por levarem ela no programa. Legal, legal. A Débora é uma atriz fantástica. É uma atriz ótima, né, uma super amiga, que a gente já trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar juntos, e eu acho que é assim, com aquelas amigas pra sempre. A gente tá recebendo...